mas você falou que você estudou muito sobre dinheiro eu tenho uma questão que está vindo na minha mente muitas vezes hoje em dia que é a questão do dólar o dólar é meio que uma moeda fundamental para a economia mundial porque é o lastro, é a moeda lastro é a moeda base do mundo mas a forma com que eles se tornaram a moeda base do mundo é um pouco esquisita, as pessoas as instituições que controlam a casa da moeda o dólar americano, não são necessariamente instituições públicas, tem um negócio lá esquisito não tem? eu sei porque eu sei o que você acha esquisito? me explica quando o dólar foi inventado foi construído, foi feito um acordo e as pessoas, por exemplo, que tem o direito de imprimir, são os órgãos privados, eu acho eu esperava que você soubesse mais do que eu sobre isso eu não sei nada eu estou olhando mais para o real que está se desvalorizando cada vez mais essa é a minha grande preocupação hoje pode crer o cara que tinha 100 reais ano retrasado hoje ele compra quase não metade mas assim, não dá mais para fazer está fudido e está aumentando a inflação está aumentando e os juros vão subir agora os juros já subiram 4,25 vai subir mais vai chegar em 6,5 até o final do ano e essa questão o dólar hoje, gente tem uma notícia bombástica pela primeira vez ele rompeu 5 para baixo chegou abaixo de 5 reais fazia um tempão que isso não acontecia está melhorando mas essa questão assim é que antigamente você tinha essa questão você tinha que ter o mesmo valor em dólares impressos que você tinha em ouro com o passar do tempo esse lastro não existe mais que é um dos grandes uma das grandes críticas do mundo hoje para alguns economistas que é puta, a economia vai quebrar porque a gente vai ter um movimento inflacionário gigantesco porque a gente não tem mais aquele lastro que a gente tinha em ouro antes cara, se isso acontecer acabou toda a credibilidade do dólar vamos partir para outra moeda agora mas eles estão apostando altíssimo nisso porque eles ligaram as impressoras lá nos Estados Unidos forte ligaram as impressoras é que a gente também viveu um movimento agora o ano passado que é a questão da pandemia e também tem várias linhas econômicas que mostravam isso que não necessariamente imprimir dinheiro traria esse movimento inflacionário porque o momento era tão ruim que não tinha dinheiro então não é que tipo ah, você vai injetar mais capital tipo, não não tem capital porque as pessoas não estão ganhando dinheiro então ou você dá um jeito se as pessoas pagarem as contas delas ou elas morrem de fome mas eu acho que tipo na real eu acho que tem dinheiro né tipo, tem muita gente com muito dinheiro o fluxo de tipo, a quantidade inclusive eu sou burrão eu não entendo eu vi algumas umas notícias aí tu tem dados eu não tenho dados mas tipo eu tinha visto uma notícia que tem muito capital parado que tem os caras que detêm o dinheiro não sabem aonde investir que não tem muitas oportunidades então a minha percepção é que não é que tá faltando dinheiro eu acho que eles começaram a imprimir mais dinheiro lá porque eles sentem que o dólar é tão forte tão requisitado e ele tem uma uma demanda tão alta que você pode imprimir mais ofertar mais que mesmo assim você não vai desvalorizar ele pela alta demanda do dólar no mundo eu acho que era uma questão de necessidade mesmo ou eles faziam isso ou o país quebrava porque é o consumo que no fim das contas gera faz a economia se movimentar e é o grande problema hoje que é a redistribuição de renda porque quem tem os 1% mais ricos que são responsáveis por metade do dinheiro que tem no mundo inteiro é a galera que faz dinheiro sem fazer esforço então é um dinheiro sem fim que vai se multiplicando sozinho enquanto isso você tem esse descolamento como diriam as meninas onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e o motivo todo mundo já conhece que o de cima sobe e debaixo desce e a economia é exatamente isso e aí está todo mundo olhando vamos dar mais crédito vamos colocar mais dinheiro e é o ser humano imediatista você vai colocar mais dinheiro aqui agora mas e no longo prazo e foda-se tipo ah dane-se no longo prazo não vou estar aqui não vou estar vivo até porque quem movimenta a economia está tudo velho não vai estar aqui para ver então a gente tem que tomar muito mais conta da base e fazer com que quem está na base tenha condições de crescer empreender estudar e ter acesso ao dinheiro pelas vias que o capitalismo diz que as pessoas tem que ter qual que é a lógica se é que tu manja disso qual que é a lógica de ficar aumentando os juros aqui no Brasil a lógica é a seguinte nossa é complexo não assim para um burrão entender tá bom para uma pessoa comum não é um burrão porque ninguém entende ninguém explica isso para a gente na escola o juros ele o juros a taxa básica que é a tal da selic ela meio que manda na inflação por quê qual é uma das relações entre essas duas forças da natureza econômica se a inflação sobe por que a inflação sobe é como se tivesse muita gente uma das maneiras da inflação subir eu tenho muita gente querendo aquele produto e aí começa a gerar uma escassez logo o preço do produto sobe porque é uma oferta e demanda o produto fica mais caro quando eu tenho um juros maior que acontece eu tenho menos dinheiro porque o dinheiro fica mais caro então a demanda diminui porque eu tenho menos dinheiro menos oferta de crédito o juros fica mais caro como gera essa outra relação a demanda diminui logo a oferta aumenta o preço melhora no caso do que está acontecendo agora o que acontece é o seguinte o Brasil é um dos países mais arriscados para você botar seu dinheiro hoje aí o gringo está lá cheio lá do dólar dele ele fala pô vou colocar o dinheiro no Brasil eu tenho eu sei onde eu estou metendo meu dinheiro e aí ele olha para essa taxa básica de juros e aí o que aconteceu o Brasil estava com taxa básica de juros de 2 2,5% Estados Unidos 1,5% pô entre 1 e 2 aqui eu prefiro ganhar menos mas ter garantia o Brasil deixou de ser um país interessante para a grana gringa os dólares foram embora do Brasil tipo disseram adeus Brasil vou buscar algo ou que me tenha risco mas que me pague melhor e aí o que Betão um beijo o presidente do Banco Central o que ele fez falou vou começar a aumentar essa taxa de juros porque aí pelo menos a galera gringa traz dinheiro de fora para cá e é um pouco do que está acontecendo agora para o dólar começar a baixar e como boa parte da inflação vem do preço das commodities o que são as commodities é barril de petróleo saco de soja soja feijão arroz todos esses produtos da cesta básica que aumentaram muito é porque é bem mais valioso você vender e exportar a dólar do que vender para um real que não vale nada então com o dólar valendo menos eu começo a voltar a minha demanda interna começo a vender mais para o mercado interno e isso consequentemente reduz os preços essa taxa de essa taxa de juros alta aí ou mais alta do que antes ela beneficia também o cara que é que tem dinheiro guardado sim claro quem tem dinheiro investido não guardado porque guardar você põe na gaveta de coelho é verdade você guarda lá no colchão e ele fica desvalorizando mas aí um cara que tem dinheiro para caralho vai ficar cada vez mais rico também super sem fazer esforço nenhum fora que a dívida pública aumenta né os juros da dívida pública com os juros mais altos a dívida fica mais cara também entendi então um outro jeito no mundo ideal outro jeito de controlar a inflação era mais oferta de produto mais oferta de produto sim porque foi isso o produto você tem você tem a fazenda de arroz você quer vender a um dólar ou a um real eu quero vender a um dólar porra claro então tendo mais produto aqui dentro você consegue e isso é um leva um tempo né porque você tem uma safra que é feita para demanda interna só que de repente você fala nossa a China está querendo está querendo o meu arrozinho aí você fala pô gostei da malemolência do agricultor a malemolência era de verdinho né a dancinha do agricultor a dança do agricultor está querendo o meu arrozinho tem que morder o beicinho isso vem em mim chininha e aí pô vou exportar meu arroz vou exportar minha carne porque todo mundo paga a mesma coisa a mesma coisa com o barril de petróleo porque a gasolina ficou tão cara enfim tudo porque é tudo cotado em dólar dólar subiu preço subiu você se ferrou e a moeda brasileira foi a que mais valorizou nesses últimos tempos né não nesses últimos últimos porque ela foi a que mais se desvalorizou é mais desvalorizou desvalorizou foi o que eu ia dizer só que de 4 meses pra cá ela foi a que mais valorizou ah é sim frente ao dólar interessante por que a gente está tendo essa recuperação você sabe faz parte dessa questão do dólar e também porque o nosso governo parou de falar merda abrir a boca ajuda né se bem que ele abriu a boca pra falar umas merdas mandou a jornalista aquela boca a boca não mas pelo menos não está xingando a China a Globo é o pior problema do mundo eu não cobrei vacina mas a Globo é o que está acabando com esse país é o que está acabando